Abertura Foi-se o tempo em que se vivia no campo com uma lamparina. A produtividade hoje depende de energia. Não se tira mais, por exemplo, leite de vaca manualmente. Por menor que seja a propriedade rural, a ordem é mecânica. A automação é uma exigência dos laticínios para evitar contaminação. Essa modernidade agilizou o serviço e melhorou a qualidade do leite. Mas também tem o lado ruim. Nós ficamos reféns da energia elétrica. Nós dependemos da energia de qualidade e em quantidade para que nós possamos crescer o nosso sistema produtivo. As bombas de sucção trabalham duas vezes por dia. O leite canalizado vai direto para esse tanque resfriado. São produzidos aqui 700 litros por dia. E isso tem que ser mantido a baixa temperatura, porque a cooperativa só vem buscar de dois em dois dias. Uma hora após ele ser ordenhado, ele tem que estar com a temperatura de 3,5 a 4 graus. E não pode passar disso. Se falta energia e a temperatura do tanque começa a aumentar, as bactérias vão aumentando com uma velocidade muito grande. A água para higienizar tudo aqui e para o consumo dos animais vem de um poço artesiano. Ela é bombeada, ou seja, se faltar luz, também falta água. Como nós temos alguns exemplos de falhas de energia de até 25 horas, então, sem animais bebendo água, ele bebe uma quantidade grande, até 50 litros de água por dia. Então, por mais que você seja precavido, tem um reservatório grande, vai faltar água. Faltou água para o animal, ele vai definhar. Aqui na fazenda vizinha, foi preciso comprar um gerador. Essa fiação aqui, ó, está ligada lá direto no curral. O equipamento fica aqui dentro e é acionado quando a energia acaba. Custou cerca de 25 mil reais. E ainda é preciso gastar com óleo diesel para mantê-lo funcionando. Tudo isso encarece a produção. Tem um gasto de correia, gasto de bateria. Quantos vocês já gastaram de óleo diesel esse mês? Esse mês nós gastamos quase 300 reais só de óleo diesel. Os produtores reclamam que a Enel diminuiu as equipes de manutenção no campo. Um problema que antes levava horas para ser resolvido, passou a demorar dias. Sem o gerador, as vacas aqui estavam adoecendo. A morte de um único animal desse gera um prejuízo de 5 mil reais. Cada uma delas produz até 30 litros de leite por dia. E se não ordenhar, a vaca desenvolve mastite. Tem que entrar com antibiótico para salvar a vaca. E praticamente tinha que gastar muito dinheiro para recuperar essa vaca. O leite da vaca doente tem que ser descartado. No fim do ano passado, fazendeiros de Itaberaí, a 120 quilômetros de Goiânia, bloquearam a entrada da Enel como forma de protesto. Em Itapaci, um pecuarista derramou o leite perdido no escritório da empresa. Cerca de 60 produtores da região tiveram perdas depois de três dias sem energia. Nas granjas, os pintinhos são mantidos numa estufa, cerca de 30 graus. E o aquecedor depende de eletricidade. A iluminação também é importante para criar o ambiente ideal para o crescimento deles. Os ventiladores ajudam no controle de temperatura do galpão. Hoje, até a oferta de ração é automática. As refeições são programadas neste painel. Ele só é acionado se tiver energia. Se não tiver energia, não vai chegar comida para a ave. A ave vai ficar com fome. A água da mesma maneira? A água da mesma maneira. É um sistema de nipple, né? E nós temos a caixa d'água lá. E para que essa caixa d'água seja reservatório de 40 mil litros, ele precisa da bomba funcionando para poder manter o reservatório cheio. Um apagão aqui provoca um verdadeiro colapso na produção. Quando estão pequenininhas assim, as aves precisam ser aquecidas. Já quando estão maiores, mais encorpadas e com mais penas, precisam ser resfriadas. Não resistem ao calor. Em qualquer fase, se faltar energia, é fatal. Em novembro, faltou energia por quatro horas. Foi o suficiente para o áureo perder 730 frangos já adultos. Cada um tinha quase 3 quilos. Mais de 2 mil quilos de carne foram parar no lixo. Ela representou em torno de mais de 4 mil reais essas 730 aves. Mais de 4 mil reais de prejuízo. Em outra granja, na região de Araçu, também no mês de novembro, morreram mais de 5 mil e 800 aves. Foram 18 horas seguidas sem luz. 36 mil reais de prejuízo. A FAEG recebe as queixas dos produtores de todo o estado. E vê, na falta de investimentos na rede elétrica, uma entrave ao desenvolvimento de Goiás. Casos graves, como casos de produtores que já têm a sua autógrafa para iniciar a sua irrigação, e muitas vezes não inicia devido à questão da falta de energia por pivô. Unidades armazenadoras, produtores que querem construir seus armazéns em suas propriedades, não fazem por falta de energia. Então, hoje, com certeza, a gente pode dizer que é um entrave para o nosso crescimento. A empresa italiana Enel assumiu a distribuição de energia no estado em fevereiro de 2017. Comprou a SELG por 2 bilhões e 800 milhões, com a promessa de investir em obras e modernizar o sistema. Investir em tecnologias que permitam melhorar a qualidade do serviço, no sentido de reduzir o prazo de falta de energia, quando falta energia. Exatos três anos depois, dois acordos já foram firmados com o governo para a melhora do serviço. O governador, Ronaldo Caiado, diz que a empresa tem prazo contratual até agosto para se adequar, mas que vai buscar antes disso, junto ao governo federal, autorização para substituir a Enel. Em 2018 já era ruim, em 2019 foi pior. Aí você vai esperar 2020 ser pior ainda? É essa a posição nossa perante o ministro, dizer a aula mesmo, sinceramente. Nós, goianos, não estamos mais, e não vamos admitir mais, esse tipo de teoria que vocês criam, como se fossem apenas números frios. Você tem insegurança para trabalhar? Não, muita insegurança. Quando o meu celular toca, eu penso das duas coisas, ou a bomba do poço estragou ou teve uma queda de energia. Sem a energia de qualidade, uma grande parte dos produtores, dos amigos produtores estão deixando e ficando desanimado com o sistema produtivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho